Oi gente, tudo bem com vocês? Como tá? Tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, meu nome é Lau Gisey, aqui do canal Lau Terapia Produz Casais. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu trato pra vocês esse sabão aqui. Gente, olha que maravilha, olha que receita mais linda. 2 litros de óleo, eu fiz 10 pedaços de sabão. Muita potência, muita qualidade e muita rentabilidade. Vocês querem aprender essa receita? O passo a passo bem certinho dela. Então fique agora com o passo a passo aqui nesse vídeo. Vamos parar de conversa e bora pra receita. Bora lá? Gente, passando aqui pra mostrar pra vocês como é que eu vou dissolver a minha soda. Aqui eu tenho 280 gramas de soda. A soda que eu tô usando é a 96,99 em escamas. Eu vou dissolver essa soda em 400 ml de suco de casca de mexerica. Isso mesmo, gente. Aqui eu tenho 400 ml do suco. Peguei casca de mexerica, o tanto de casca que você tiver em casa, tá? Eu usei em torno de umas 6 cascas aqui porque eu fiz mais de uma receita com ele. Me rendeu mais de 1 litro de suco. Então aqui, agora tem 400 ml que eu tava focando aqui. Deixa eu ver se eu mostro. Ó, 400 ml, tá? Vocês colocam aqui e colocam a soda. Usa a máscara, tá, gente? Pronto, coloca a soda e sai de pé, ok? Quando a soda estiver dissolvida, não precisa deixar esfriar, não. A gente já vem e começa a receita, ok? Gente, aqui tá a soda, já tá a soda dissolvida, tá, pessoal? Aí agora a gente vai colocar aqui 2 litros de óleo. Vocês estão vendo direitinho, gente? Por causa da claridade eu não enxergo. Tá, então, vamos colocar aqui 2 litros de óleo. Que é óleo de fritura, pode ser óleo com gordura animal, tá, gente? Não tem problema. Se vocês for fazer essa receita com sebo, no lugar de você dissolver a soda em 400 ml do suco, vocês têm que dissolver em 800 ml, tá? Porque o sebo, ele requer mais líquido. Pra poder ter uma saponificação correta. Tá aqui, ó, 2 litros de óleo. Deixa eu pegar aqui uma colher, gente, que eu não tô achando. Prontinha, gente, peguei a colher. Eu tô trazendo hoje essa receita pra vocês e vou conversar com vocês. Acabei de tirar a máscara, tá, gente? E vou conversar um pouquinho com vocês. Tem gente que fala, eu faço um sabão só com soda, água e óleo e meu sabão dá super certo. Gente, claro que dá super certo, porque isso aí é o sabão tradicional, o sabão caseiro tradicional, tá? É aquele sabão com soda, óleo e água. É um sabão que é super potente, é tradicional. Agora eu quero dizer pra vocês, né, que acham que é besteira colocar outros ingredientes na receita, que não é besteira, tá? Eu vendo sabão, eu comercializo sabão, tá? E tem muitas pessoas de idade. Tem uma senhorinha que ela tem 70 anos e ela compra sabão a mim... Não, na verdade, ela tem 74 anos. Ela compra sabão a mim toda semana, quando eu passo lá, quando meu esposo passa na rua dela, ela compra o sabão líquido, ela compra toda semana. O sabão em pedaço ela compra em 15, 15 dias. E ela diz que o meu sabão não tem igual. Ela diz, eu fiz sabão durante muitos anos, mas o senhor é diferente, o que você faz no sabão? O que você coloca no sabão? Aí eu disse, então me diz a receita da senhora, já que a senhora já é uma pessoa experiente, faz sabão há mais tempo que eu. Aí ela disse assim, não, meu sabão é com óleo, soda e água. Então, eu disse a diferença, sabe o que é? Eu coloco um vinagre no meu sabão, eu coloco um bicarbonato, um mutilso cremoso. Tem receitas da senhora aí que tem água oxigenada, tem amônia. Aí ela, ah, então é por isso. Menina é muito diferente do meu. O meu sabão era muito bom, mas o seu é... Minha neta chega aqui, leva o seu sabão. Minha filha chega aqui, leva o seu sabão. Chega um conhecido meu, vê o seu sabão, leva e só elogia. É por isso que ela compra, em 15, 15 dias, ela compra sabão a mim, um pedaço. Então, essa conversa que eu tô dando com vocês é pra dizer isso. Eu aceito, eu concordo que tem pessoas que fazem receita com três ingredientes, mas fala, não tem necessidade. Gente, tem necessidade. Não é obrigatório, é opcional, mas tem a necessidade de dar uma melhorada nas receitas de sabão tradicional, tá? Você tá voltando qualidade no seu sabão. Se ele não prestasse, ele ia talhar, ele não ia servir pra você. Mas ele serve, sabe por quê? Porque você tá colocando qualidade ali. Você só tá potencializando mais a sua receita, entendeu? Então, hoje eu trago esse sabão aqui, com três ingredientes. Se eu colocar alguma coisa aqui, eu coloco opcional e vai dar super certo. Pode ser óleo no lugar do suco? Pode. Ou óleo não, água? Pode, com certeza. Acabei de falar aqui, né? Você faz um sabão de ótima qualidade. Mas se eu posso potencializar, pegando as minhas cascas de mexerica, no lugar de jogar ela no lixo e fazer um suco e fazer esse sabão maravilhoso, eu vou fazer isso. A casca de mexerica, pra que que serve? Ele é ótimo pra lavar nossas louças. O brilho nas nossas panelas. Toda fruta cítrica é ótima no sabão. Tá, gente? Então, serve pra lavar roupa também, com certeza. Deixa aroma. Já deixa o aroma. Já deixa uma cor natural que fica lindo. E a qualidade da essência da casca de mexerica. Então, é isso que eu quero passar pra vocês, tá? Não, não acho ruim quando as pessoas falam, ah, eu só quero que essas pessoas coloquem na cabeça também, que além do tradicional, a gente pode colocar mais qualidade, né? A gente pode potencializar mais o nosso sabão, entendeu, gente? Aqui, enquanto eu tô conversando com vocês, eu tô mexendo ele na mão, tá? Poderia tá batendo no mix e vai sair bem mais rápido a receita, né? Então, você pode bater na mão, pode bater no mix, pode bater numa batedeira, tá? Que o seu sabão vai dar super certo. Eu vou dar uma batidinha no mix aqui, só pra dar mais uma acelerada aqui no vídeo. Gente, já tá quase ponto de rachinho, ainda não tá ponto de rachinho, ainda não. Porque demorou um pouquinho, porque como foi dissolvido na... É diferente de ser dissolvido na água, né? Se fosse dissolvido na água, daria ponto mais rápido. Como foi dissolvido no suco de fruta, né? Aí demora mais um pouquinho. Mas já tá quase... Na verdade, já tá dando ponto de rachinho, ó. Tá bem do jeito que eu quero, não, mas vai ficar. Mas demorou um pouquinho, tá? O mix demorou... Mesmo no mix ainda demorou um pouquinho. Mas olha como é que tá o ponto dele. Mas tá lindo, né, gente? Vocês tão vendo? Então, né? É que aqui tá muito claro, gente. Tô bem de frente pro sol. Então, fica mais difícil pra mim ver vocês. Ó. O... A massa ainda tá muito líquida, né? O gosto dela é mais gracinha um pouquinho. Ó. Não tá dando aquele pão de rachinho do jeito que eu gosto. Vou bater mais um pouquinho aqui na mão. Ó. Gente, eu bati só um pouquinho com o mix. Não chegou nem um minuto, não. Só pra completar mesmo. É... Dá o ponto que eu queria mesmo. Esse é o ponto que eu gosto, tá? De colocar na forma. Agora sim, ele tá um ponto de rachinho. Aquele ponto que a gente faz desenhinho na massa. Como vocês tão vendo aqui, ó. Do jeito que eu quero colocar a massa, eu coloco. Quero fazer uma rodinha. Sai o formato da rodinha. Ó. Quero fazer assim, um xizinho. Sai um xizinho. Aí, esse ponto aqui é que eu gosto pra colocar na forma, tá? Tem gente que não espera o ponto de rachinho. Aí, às vezes, o sabão dá uma desandada na forma. Mas... O ponto correto de colocar na forma é o ponto de rachinho. Ou o ponto de traço. O ponto de traço eu teria que mexer aqui mais umas meia hora, gente. É aquele ponto que faz assim, ó. O meu tá nem perto do ponto de traço. Que é aquele que você divide a massa no meio. Mas do jeito que já tá... Do jeito que tá aqui, já tá ótimo, tá? Já tá maravilhoso. Já posso colocar na forma. Tá um ponto de rachinho bem tindo. Mas já tá dando o ponto de rachinho. Ó. O importante é dar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui já quer dizer que ele virou realmente sabão. Não tem nem pra onde correr. Ele não tem pra onde correr de jeito nenhum. Vou colocar nessas forminhas, tá? Eu postei essas forminhas no último vídeo. É... Um presente que eu ganhei da minha sobrinha. E eu disse a ela que sempre ia estar usando essas forminhas, gente. Porque é maravilhoso. O sabão, além de ficar muito lindo, Ele dá um tamanho exato, padrão mesmo, sabe, gente? Eu amei a medida. Ele dá 200 gramas. 200 e um pouquinho a mais, sabe? Mas fica muito bom. Muito bom mesmo. Vou encher aqui as minhas forminhas, ó. Pra vocês verem. 2 litros de óleo. Lembrando a vocês que é 2 litros de óleo, tá? Uma família pequena faz uma receita dessa, Dá pra passar o mês todo, né? Um pacote daquele de supermercado é menos de... Parece que é 180 gramas, né? Agora, vem 5 de 180 gramas. Aqui, ó. Já tá me rendendo 9 pedaços, né? Eu acho que vai me render 10 pedaços. Deixa eu ver aqui. 10 pedaços de sabão, hein, gente? Olha só. Não coloquei ainda não, mas tô fazendo a propaganda. Então, assim que ele estiver durinho, A gente vai tirar ele da forma juntos, tá? Vai cortar ele juntos, tá dando pra vocês verem? Vai cortar ele juntinho. Vai cortar não, gente. Ele já tá cortado. A gente, ó. Deu até mais. A gente vai tirar ele da forma juntos, A gente vai pesar, A gente vai fazer teste da espuma. Ok, gente? Quanto tempo pra ele endurecer? Aí eu não sei, gente. Depende do óleo de vocês, Depende da região de vocês, tá? Pra o sabão, Cada sabão dá um ponto diferente. O meu demorou a saponificar. O seu pode ser que não demore tanto, tá? Isso depende muito do óleo. Se o seu óleo tiver gordura animal, Beleza. Gondurece mais rápido ainda, tá? Então, vocês ficam aí que eu volto já. Oi, gente. Voltando hoje, né? Pra mostrar pra vocês o sabão. Olha só. Ele tá assim, gente. Com esses dentinhos assim. Foi tentando tirar ele antes do tempo, né? Porque eu sou assim. Aí. Mas consegui tirar todinho. Ele demorou mais de 24 horas, tá, pessoal? Pra poder endurecer. Pra ficar durinho mesmo. Ele demorou mais de 24 horas. Deixa eu ver aqui. Tô achando que vocês estão toitos. Ó, assim ver melhor, né? Aqui a minha água. Aí ele demorou mais de 24 horas pra endurecer, gente. Mas endureceu, né? O importante é endurecer. Olha só que lindeza. Olha só. Super duro, ó. Super sequinho, tá? Ele demora a endurecer? Demorou. Só que ele endurece e fica sequinho, tá, gente? Esse sabão não precisa esperar três semanas pra usar ele não, tá, pessoal? Esse sabão aqui, o pH dele é muito maravilhoso. O sabão demora a endurecer, justamente por causa do pH dele. Com uma semana, uma semana de cura, você já pode usar. Você que tem sensibilidade à soda, com uma semana de cura, você pode já usar esse sabão tranquilamente, tá? Digo com toda certeza. Agora vamos ver quanto nos rendeu, né? Dois litros de óleo, dez pedaços de sabão. Vamos ver quanto nos rendeu de peso, né? Olha só que lindeza. Muito lindo, né? Fica muito lindo essas forminhas, gente, ó. Muito lindo mesmo. Essas forminhas, só pra lembrar, pra quem não assistiu o vídeo de domingo, essas forminhas eu ganhei um presente da minha sobrinha, tá? Ela me mandou as forminhas do Rio de Janeiro, tá, gente? Ela comprou em loja mesmo, de... Ela comprou em loja de utilidades domésticas mesmo. Igual eu compro aqui, mas aqui eu nunca tinha visto essas forminhas, não. Aqui minha balança não tem nada, tá zero. Tá zero não, deixa eu zerar. Agora ela tá zero. Um sabão desse aqui... Deixa eu pegar um mais bonitinho. Pode ser esse também. Um sabão desse aqui, ó, duzentos e quarenta gramas. Duzentos e trinta e quatro gramas vai dar mais ou menos isso mesmo. Ó, passou de duzentos, né? O importante é passar de duzentos. Olha só. Nesse supermercado, gente, um sabão desse, que eu já falei no começo, né? Um pacote de sabão, tá vindo agora, é, cento e trinta gramas cada pedaço de sabão desse. Aqui tem sabão pra... Pra dois pacotes... Mais de dois pacotes de sabão, né? E nem se compara com a do supermercado, né, gente? Só pra lembrar que isso aqui nem se compara com a do supermercado. Dois quilos, trezentos e alguma coisa. Dois quilos, trezentos e cinquenta gramas. Olha só. Você fazer com dois litros de óleo, dois quilos, trezentos e cinquenta gramas, é muito, muita qualidade, muita potência e muita rentabilidade. Muita mesmo, tá? Porque aqui tem economia doméstica com certeza. Aqui tá minha água, tá, gente? Esse sabão é ótimo pra dar bem nas panelas. Muito bom mesmo, gente. Muito bom mesmo. Aqui tá minha água. E aqui tá meu sabão. Passar só aqui assim, porque eu ainda vou fazer o... A fotinha, né? Olha só. Espuma muito, né, gente? Olha só. Sabão bem sequinho. Ódio pra lavar, dar brilho nas suas panelas. Pode lavar sua roupa com sabão bem cheiroso, gente. Um cheirinho maravilhoso que ele fica. É um sabão super nota mil, né? Muito potente mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe aquele like. Compartilha, comenta. Se você é novo no canal e gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!